A razão ética em filosofia em Immanuel Kant, esse filósofo alemão. Gente boa, olhem só. Precisamos, então, recordar algumas coisinhas. Primeiro, o iluminismo. Dentro do campo do iluminismo, nós sabemos que o iluminismo é aquele que vai exigir que você ouse saber, que você faça o uso do seu próprio entendimento e que não só aceite as coisas que são dadas como corretas. É preciso entendê-las. Ao mesmo tempo, no iluminismo, surge a ideia da razão como conhecimento. A racionalidade passa a ser vista de um modo muito mais profundo. Ela passa a ser refletida mais e passa a ser aceita como um conhecimento válido. O conhecimento científico, nesse momento, avança muito. Ao mesmo tempo, vão surgir, então, com a Revolução Francesa, aquelas ideias fantásticas e fundamentais para a nossa vida em sociedade. A igualdade, a liberdade e a fraternidade. Sendo assim, agora nós podemos dar início ao nosso conhecimento sobre Kant. Mas, para iniciar o Kant, é preciso que você pare sua aula e reflita sobre essas questões. A primeira, você cumpre aquilo que promete? Você já quebrou alguma promessa? Você já deixou de fazer aquilo que prometeu? Já descumpriu uma promessa? E, mais interessante na pergunta, como você se sentiu a descumprir essa promessa? Já prometeu algo que não conseguiria cumprir? Já? Ao mesmo tempo, você age como quer ou como deve agir? Repare que é um pensamento importantíssimo, porque, a partir dessas questões, nós começamos a entender melhor o posicionamento e o pensamento do Kant. Vejamos. Kant, então, é um filósofo alemão, nascido em 1724 e vem a falecer em 1804, e é considerado um dos primeiros filósofos da Era Moderna. Ou seja, aquela Era Pós-Renascimento, aquela época que veio posterior à Idade Média. Ele é tido como um dos que mais vai estudar sobre epistemologia. O que é epistemologia, professor? É entender como o nosso conhecimento acontece. O que ocorre? Como que acontece? E como surge o nosso conhecimento? Para isso, ele vai criar a ideia do cristicismo, que é tentar fazer essa união de racionalismo e empirismo, que era uma briga muito forte na época. Será que o nosso conhecimento verdadeiro vem pela razão ou ele vem pela experiência? E, é claro, vai ser defensor da ideia do idealismo. O que é o idealismo? É você tentar compreender que o conhecimento da verdade não é possível. A gente não consegue chegar ao conhecimento do todo. Existe um limite na nossa racionalidade e a gente consegue ir até certo ponto. Ali por diante, não precisa. É por isso que ele vai dizer, não se deve gastar tanto tempo com a metafísica, porque nós conseguimos só conhecer os fenômenos. O númenon, que ele vai chamar da coisa em si, a realidade metafísica, essa a gente não deve perder muito tempo. Ao mesmo tempo, ele vai escrever várias obras, mas, sobretudo na ética, a gente vai encontrar o posicionamento numa obra que ele escreveu em 1789, chamado A Fundamentação da Metafísica e dos Costumes. A Fundamentação da Metafísica e dos Costumes vai apresentar o que o Kant chama, e que é muito conhecido no campo filosófico, como Imperativo Categórico. O Imperativo Categórico é um teste para atuação, e você vai perceber que é muito simples de usar. Ou seja, é um modo de você testar aquilo que você vai fazer. Se você olha aí na projeção, você vai perceber já o Imperativo Categórico que ele vai colocar nessa obra. Ele vai dizer o seguinte no seu Imperativo Categórico, que é aquele teste que você deve submeter tudo aquilo que você for fazer. Age somente segundo uma máxima, tal que possas querer, ao mesmo tempo, que se torne uma lei universal. Professor, é muito confuso, não tem como entender. Vamos esmiuçá-la através dos nossos exemplos. Mas primeiro vamos só imaginar, então, e entender que existe um Imperativo Categórico no qual nós vamos colocar como teste de nossas ações. O que é esse Imperativo Categórico para o próprio Kant? Vamos esmiuçá-lo. Ele vai dizer o seguinte, o pensamento dele está dentro desse contexto. As nossas ações, elas só são possíveis e só devem ser feitas quando elas podem ser repetidas pelos outros. É por isso que ele fala, age de tal forma que a tua ação seja universal. Ou seja, a tua ação não pode te causar constrangimento. E aquilo que você fez, você deve desejar que os outros façam também. Você deve desejar que ela seja realizada pelo mundo todo. Se a tua ação te causa vergonha, se a tua ação, você julga que ela não deve ser feita pelos outros, então não faça. Essa é a ideia do Imperativo Categórico. Esse é o conceito que o próprio Imperativo Categórico vai trazer. Ou seja, a gente pode conceituar o Imperativo Categórico e colocar ele dentro de uma norma, dentro de um contexto de proceder ético. Se o teu proceder, as tuas ações, estão dentro do Imperativo Categórico, então elas são ações éticas. Vamos tentar colocar isso num exemplo mais simples. Imagina que uma pessoa passa por dificuldades financeiras. Tem conta para pagar, colégio dos filhos, e ela tem passado por algumas dificuldades financeiras e ela já tentou todas as cartas de crédito nos bancos e não consegue. Ela recorre para os colegas e os colegas emprestam dinheiro para ela, dizendo o seguinte, nós queremos que você pague dessa forma tal dia e tal dia. A pessoa que emprestou dinheiro sabe que não vai ter condições de pagá-las, nem que vai conseguir cumprir aquelas ações que foram pedidas. Ou seja, ela não vai conseguir cumprir o que prometeu. Essa pessoa deve pegar dinheiro? Ela deve seguir emprestar o dinheiro, mesmo sabendo que não vai conseguir pagar? O Kant vai dizer que não. Ela não deve fazer isso. Porque o imperativo categórico dela está funcionando. Eu preciso colocar. Poxa vida, será que eu quero que essa minha ação continue se perpetuando? Que os outros continuem fazendo isso? Que as outras pessoas continuem sendo desonestas? Ou será que convém que eu seja honesto e me apresente e tente uma outra possibilidade? Ou seja, o imperativo categórico é aquela em que nós vamos querer que as nossas ações se tornem universais. Podemos pensar quais são as máximas, ou seja, quais são as ações aceitas universalmente? O que será? Quais atitudes que existem, que se propõem e que a gente pode entender que podem ser praticadas no universo todo? Existem atitudes universais. O agir deve ser realizado não esperando uma recompensa, um fim, mas pelo fato de ser a coisa certa a ser feita. Ou seja, agir eticamente para o próprio Kant não é um agir para receber uma recompensa. Não é você fazer porque você está fazendo, porque você não vai ser punido. Então imagina que você tem lá o agir correto dentro de sala de aula. Jogar o lixo no lixo. Você não faz isso para ser recompensado. Você faz porque a coisa certa a ser feita. Imagina que você, uma das regras fundamentais, uma das máximas no dia de prova, não cole, não passe cola, não seja desonesto. Você deve fazer isso não com medo da punição, mas porque é coisa correta a ser feita. É nisso que o imperativo categórico do Kant começa a funcionar. Fazer as coisas tendo como fonte a ideia de que elas são necessárias, elas são dever, elas devem ser feitas como dever. Aí eu posso trazer mais uma vez para vocês a reflexão. E agora? Pensando um pouquinho no Kant, no imperativo categórico. Devemos cumprir nossas promessas? Devemos prometer somente o que devemos cumprir? Devemos... E para o Kant a resposta é muito clara. Sim, segundo o imperativo categórico, deve ser cumprida, pois é uma ação boa que vale a pena ser repetida por todos e enobrece o valor da confiança. Ou seja, as tuas promessas devem ser estabelecidas porque proporciona uma confiança maior em você. Estou deixando para vocês as atividades 1, 2, 3, 4 e 5 da página 425, para que vocês possam viajar nesse universo kantiano, para que vocês possam compreender o imperativo categórico e possam fortalecer o estudo de vocês. Agradeço e até a próxima aula.